Líderes religiosos de Foz do Iguaçu se reuniram hoje no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Católicos, muçulmanos e protestantes sentados ao redor da mesma mesa e com o mesmo objetivo, o fim das guerras e conflitos pelo mundo. Reunindo sheiks, pastores, padres, diretores de instituições de ensino do município e jovens, a reunião da HWPL, que tem como foco principal a paz no mundo e o fim das guerras, fez com que os líderes das diferentes religiões ali presentes entrassem em um debate. Isso é muito interessante, eu lembro sempre de uma reunião como essa, parafraseando Martin Luther King, o que mais me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então é muito bom, é muito honroso estar num lugar onde pessoas do bem se reúnem para derrubar as diferenças em prol de um propósito maior e de um bem comum de todos. Então um assunto tão pertinente nos dias atuais como a paz mundial, uma cidade como Foz do Iguaçu tão representativa, tão cosmopolita. Segundo o representante da HWPL presente, Michael King, disse que se todas as religiões entendessem os propósitos e as regras umas das outras, o mundo seria muito mais tranquilo. A guerra entre a religião é preconceito. Um pensando que os muçulmanos são todos terroristas, quando a religião islã, o nome deles significa paz. Então todas as religiões querem a paz. E o diálogo entre elas vai fazer a diferença? Isso mesmo, é isso que a gente quer. Para trazer a gente e divulgar isso para todas as pessoas, para que entendam e continuem com esse trabalho, para o entendimento e por tolerância de cada religião, vamos chegar a esse ponto de paz que a gente quer. Todos os líderes e diretores assinaram um acordo de paz. Sendo assim, todos têm um compromisso de propagá-lo. Os jovens nessa luta pela paz mundial, com certeza, são, acho que assim, o ponto de foco principal. Porque, como todos nós sabemos, o futuro da humanidade são os jovens de hoje. Então de nada adianta as autoridades estarem lutando para uma organização assim tão forte, se não tiver a colaboração dos jovens, se não for semeado na cabeça dos jovens, já a importância que tem a luta pela paz mundial. Música 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 Música